Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho trazendo 5 top linhas capilares pra você que usa ne Sempre me perguntam quais são as linhas que usa, o que é compatível E nesse vídeo eu vou tirar pra vocês essa dúvida e também vou mostrar 5 top linhas Antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram Arroba Paula Leticia, underline oficial, porque assim, tô me sentindo meio solitária, né gente? Corre pra lá! Então agora que você já me seguiu lá no Instagram, a gente vai continuar esse vídeo Uma das coisas que sempre me perguntam é se o ENE, quem tem cabelo de ENE, pode usar qualquer shampoo e condicionador E sim gente, pode usar qualquer shampoo e condicionador de tratamento de cabelo, sabe? Aquele feito pra lavar e condicionar, tá liberado, você pode usar qualquer um Você só não pode usar shampoo que são pra progressiva, shampoos que são pós química Isso tu evita, entendeu? Porque nem todos são compatíveis Tudo que tem assim, pós química, às vezes pode ter alguma coisa que dê incompatibilidade Então assim, é bom evitar, é bom utilizar mesmo só o shampoo e condicionador de tratamento aí normal Então agora que eu já respondi essa pergunta, eu vou mostrar pra vocês 5 tops shampoos e condicionadores Que eu utilizo no meu cabelo de ENE, que tem dado super certo pra mim o ano todo Vou começar a falar pra vocês da linha Novex, meu cacho de cinema, que apesar de ser uma linha pra cacheada, eu super utilizo no meu cabelo liso Meu cabelo é uma linha que contém óleos e ela é super nutritiva O mais legal dessa linha, gente, é que ela deixa uma nutrição no teu cabelo incrível O teu cabelo fica com brilho, fica macio, ele fica muito cheiroso, gente O cheiro dessa linha é incrível e ela também é muito barata O que compensa muito pela qualidade que ela tem Esse cheirinho, gente, eu não consigo decifrar do que que é É um cheirinho doce, mas não é aquele doce exoativo Eu contei 7 tipos de óleos na composição dessa linha Um deles é o macadamia, argã e também óleo de coco E meu cabelo adora Eu tenho certeza que com essa linha aqui, tu vai ficar com o cabelo super, super tratado Vai ficar aí muito potente mesmo Essa aqui é uma linha que eu adoro mesmo Se eu tivesse que escolher qual usar um ano todo, seria essa daqui A segunda linha que eu vou indicar é aquela linha pra você que tá com aquelas pontas meio Horrorosas e tu já fez de tudo e não consegue tratar Essa linha vai te dar a solução, que é a linha óleo de coco Essa linha aqui é com 100% de óleo de coco vegetal Ou seja, significa que teu cabelo vai absorver realmente o óleo de coco E isso é muito importante pra quem tá com as pontas meio Sabe? Essas pontas meio horrorosas Então pode ter certeza que ela vai resolver O óleo de coco ele vai hidratar, vai nutrir Também vai dar muito brilho ao seu cabelo É ótimo pra você que realmente tá precisando dar um jeito naquelas pontinhas E eu gosto bastante dessa linha por ser 100% de óleo vegetal Como eu disse antes, isso é muito importante Porque se você for comprar um óleo de coco aí no mercado Você vai pagar o que? Em torno de uns 40 reais mais ou menos E ainda vai ter que comprar o shampoo e o condicionador E aqui você já tem tudo, tipo só o shampoo e o condicionador A terceira linha é uma linha que eu usei demais esse ano É uma linha que realmente me ajudou a manter a hidratação do meu cabelo Gente, assim, meu cabelo ficou muito macio, muito brilhoso Inclusive ó, eu lavei e condicionei com ela E acabei a minha linha, porque acabou, tá vazinho o potinho Ó, vazinho Que é o TNT Bomba de Macieus Esse produto aqui deixa o teu cabelo super macio, super brilhoso E também hidratado, ó Eu uso muito essa linha aqui É uma linha básica, uma linha simples Pra quem quer só hidratar o cabelo, manter aquela maciez, manter o brilho Pra quem já tá cuidando do cabelo, sabe? Só que é uma linha aí pra tá utilizando, lavando, higienizando, condicionando E também deixando aquele brilho, aquela maciez, aquela coisa bem gostosa dos fios Aquele cabelo assim, sabe? Bem tratado Essa linha aqui realmente, ela resolve Você que tá precisando de um shampoo e condicionador aí pro teu dia a dia Essa aqui é o que eu indico e que eu uso também muito essa linha Se você tá gostando do vídeo, não esqueça de dar o teu joinha Inscreva-se aqui no canal E não esqueça de ativar as notificações pra você não perder nada A quarta linha, eu também vou indicar o TNT Essa daqui foi uma coisa que eu fiquei impressionada As duas tem um resultado bem parecido, tá? A diferença entre aquela que eu mostrei agora e essa aqui Que esse é o TNT bomba de nutrição Ou seja, ela vai nutrir também os seus cabelos Como eu disse, é que ela é mais pro dia a dia Pra você que já cuida do cabelo, já tá com o cabelo saudável Só quer dar um up Esse daqui já é pra você que tá precisando de um tratamento ultra nutritivo Olha, essa linha aqui é indicar pra você que não faz nutrição Sabe, que esquece, que tá na correria Ela também vai dar maciez, também vai dar o brilho E além de tudo vai tá nutrindo seus fios Ela é rica em pantenol, quinoa e também mix de vitaminas O mais legal dessa linha é que ela contém quinoa E quinoa ajuda muito pra quem tá com quebra nos fios Olha, olha aí ó, tá vendo só? E a quinta linha é essa daqui É super bomba de força e crescimento Essa linha, gente, ela tem café e tem whey protein também Que vai deixar o teu cabelo aí e vai virar rapunzel Gente, realmente funciona Eu utilizei essa linha aqui e realmente funcionou Em um mês meu cabelo cresceu dois dedos E quem me conhece sabe que meu cabelo demora a crescer Dois dedos em um mês pra mim é muita coisa, tá? Então realmente funcionou Já usei várias coisas pro crescimento do meu cabelo E o que mais funcionou comigo foi essa linha aqui Por quê? Eu usei outras coisas no meu cabelo que era pra crescer Só que acontecia que eu acabava que minhas pontas ficavam meio ressecadas Não ficava bem legal E eu tinha que cortar Então acabava que eu ficava com o cabelo do mesmo tamanho Crescia, mas ficava do mesmo tamanho, né? E com essa linha aqui não aconteceu isso O meu cabelo realmente cresceu Não teve nada de problemas nas pontas Ao contrário, ficou bem hidratado Ficou ali o cabelo super natural Super tranquilo Não tinha nada nele, meio doido E funcionou Ficou grande, tá? Eu consegui fazer meu cabelo crescer com essa linha aqui Existem várias versões desse Super Bomba E esse aqui que eu uso é recomendado pra cabelo liso Inclusive eu vou entrar no projeto Rapunzel agora Junto com as meninas lá do ENE Livres pra Divar Que é o meu grupo de ENE Se você não conhece, ó Tá aqui embaixo Vai estar o link Corre lá pra você participar no Facebook A gente vai entrar num projeto super bacana Que é o projeto lá Rapunzel Que é pra fazer o cabelo crescer E eu vou utilizar essa linha aqui E vou vir mostrar o resultado, hein? Como eu disse no começo do vídeo Um cabelo que é alisado com ENE Pode estar usando shampoo e condicionador de tratamento normalmente Todos esses shampoos e condicionadores Que eu indiquei aqui no vídeo São shampoos e condicionadores Que eu fiz uma pesquisa lá com as minhas administradoras E foram os que elas mais amaram E que eu também amo É super impressionante Porque esses produtos a gente utiliza E viu que em comum ele obteve o mesmo resultado pra todo mundo Então a gente tá assim, ó In love com esse produto Eu tô in love com esse produto Eu uso realmente muito essas linhas Passei 2017 aí utilizando essas linhas do pé à cabeça Sabe? Pra tudo que é lugar que eu ia Eu levava essas linhas Foi as linhas que eu mais utilizei São aquelas linhas que solucionaram os meus problemas mesmo Eu gostei muito do resultado dessas linhas Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de me acompanhar lá no meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau Fui!